Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o DanRope, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, sim, isso é o canal, estamos com o nosso Dante aqui, rapaz, eu estou devendo um vídeo para vocês do Dante, realmente, seguinte, vamos ver aqui em dúvida o que está disponível para a nossa alegria aqui, em dúvida, e a alegria mesmo, vamos ver aqui, estamos disponível no circuito, temos Garuda, Baruca e o Dream, cara, Garuda, rapaz, não é tudo lá de, tudo lá em Fortuna? Garuda, jornada da Garuda, pera, deixa eu dar uma olhadinha, Garuda, Baruca e, bom, o que é mais difícil de pegar aqui, gente, realmente, é o Dream, é um pouquinho mais chato, que você vai ter que fazer, deixar no level 5, Fortuna, certo, para depois ter acesso a Little Duck, que é a patinha, e conseguir matar uma aranha e pegar o Dream, nossa, é um trabalhinho, quer ver, ó, Garuda, Baruca e o Dream, vamos dar uma olhadinha aqui no outro monitor lá, vamos lá, show, temos aqui Garuda, né, Garuda, deixa eu tirar dúvida aqui se ela realmente, ela é lá em Fortuna, Garuda, aquisição, ó lá, blueprint, né, vox solares, Garuda, blueprint, nas baltes, ah, isso mesmo, não, mas, balte de, ou se fosse Mares, Fortuna, vendo aqui, ó, tudo em Fortuna, aí você vê, tá certinho, ó, então é ela e Baruca, mesma coisa, Barucazinho, rapaz, eu, eu confesso que eu uso, eu uso, no dia a dia, assim, eu uso mais o Dream, não sou muito, o jogo, é legal, a Garuda, né, o Baruca, mesma coisa, tá vendo aqui, ó, só tem que fazer uma jornada, não apareceu aqui, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, Tem uma parte que apareceu, não apareceu, ó, em dúvida, Ah, tem uma alternativa, em dúvida, que tá aqui, né, Ó, Little Duck, né, isso mesmo, ó, você vai ter que pegar lá na patinha, Little, Little Duck, mas, eu aconselho você, tá pegando aí o Dream, que ela é mais chatinha, de pegar, porque você vai ter que matar uma aranha, vai ter que usar umas arminhas, aliás, forte, tá, E, é legal, é uma missão assim, ó, tá vendo, Ó a Ordem Exploradora, tá vendo, Então, você vai ter que fazer várias vezes, Mas, é divertido, mas, pra isso, tem um grande detalhe, você vai ter que formar, é, Térmia Diluída, quer ver, Térmia Diluída, pra poder fazer isso, quer ver, Se eu não me engano, Térmia Diluída, Deixa eu apertar aqui no, Acho que isso aqui, se é Térmia ou Térmia Diluída, Deixa eu ver aqui, ó, Térmia Diluída, aqui, ó, Térmia Diluída, Esse lance aqui, ó, Eu tenho que formar isso aqui, ó, Quando você formar isso daqui, É, você vai poder ter acesso a fazer o Dream, Então, eu aconselho, De você fazer o Dream, Show, Clica nela aqui, ó, Vou dar o sim aqui, Além de pegar todas as partes dela, Tem, O, esse mod aqui é bacana, hein, É um dos melhores mod que ela tem, Show, Só que essa uma hora e meia aqui, Você vai fazer aqui, bonitinho, Lembrando, pra construir ela, Você vai precisar de alguns itens, ó, Entra aqui, ó, Plastídeo, O Torid, E também o pedido de um, É, só o Torid aqui, Certo? E já monta o seu Dreamzinho bacaninha, Bom, agora, depois, Você vem aqui na chavinha, né, Liberou o Picos de Aço, Quem liberou o Picos de Aço, No circuito vai ter as armas, Interessantes, Ou, ou, O pessoal queria muito isso, ó, Essas duas armas você pega, tá? Você vai fazer a sua Torid em Karnon, E também a sua Torid em Karnon, Ótimas armas, tá? Mas, é, Você pode deixar pra depois, né? Pega as duas aqui, Se você não tiver, Foca, tá? Foca nisso aqui, Porque realmente, Essas duas armas aqui, São muito, Tá muito top, Show? Aproveita aí, ó, Depois você fez isso aqui, Ah, eu já tenho todas essas armas, né? Você faz o quê? Faz o Imen aqui, ó, Bonitinho, Ó, legal, hein? É, rapaz, ó, Eita, Foi bacana esse aqui, hein? Esse aí veio bom, Veio bom, A Mitter aqui é menos jogo, tá, gente? Mas essas aqui, Essas três eu gostei, Ah, também gostei, Encarnou, Fechou de bola, Legal, Bom, fez isso aqui, né? Então você já fez as suas arminhas aqui, Ah, eu não tenho mais nada pra fazer, Então vem aqui, ó, De paciência, né? Eu escolhi dois Riven aqui, E vou dar, Confirmar, Confirmou, Não tenho que voltar atrás, hein, gente? Ah, eu não queria isso, Não tem jeito, Confirmou, Já era, tá? E aí demorar mais ou menos cinco horas, Ou um pouco mais, Você vai estar pegando aqui esses de aço, Mas tem alguns, Opa, três Rivens, Dá pra pegar, Quatro Rivens? Ui, rapaz, Assim? De lapa? Porque eu peguei dois, né? E vai me dar mais dois, Talvez até eu faço essa semana, hein, cara? Ah, que preguiça fazer isso aqui, cara, A Deia podia fazer mais curto, É cinco horas dessa missãozinha, Aí, aí, é isso aí, Falou, gente? Apoita também, ó, Pra finalizar nosso vídeo, Ô, Valeu, Porque fica até aqui no vídeo, né? Então, lembrando que nossas liveszinhas acontecem na Twitch, Tô fazendo umas lives simultâneas também, É, gente, Segredo, hein? Tá? A partir das oito horas, De Warframe, Do meio dia, Do meio dia até as dezesseis horas, Outros jogos também, Aproveita aqui, E dá um pulinho aqui, ó, Fortalecimento, tá? Então, essa semana aqui, Eu tenho uma Banshee, Eu tenho um Heroldus, Um Herold, E também um Equinox, Tá? Isso aqui vai estar, Te dando bônus aí, Durante uma semana, Gasta recurso, Mas, Se você achar interessante, Cada pessoa tem três disponíveis na semana, E muda todas, Todo domingo, Falou, gente? Deixa eu ir aqui no vídeo, E tem clã, Discord, Dá pra jogar junto, Faba Ayas, Be Relíquia, Então, se você quiser, Tinha alguma dúvida, Infelizmente, gente, Eu não tô conseguindo bater mais tempo, De entrar no YouTube, E responder pras pessoas, Lá no, No chat, No chat, Não, Nas mensagens, Tá? Eu vou deixar um coraçãozinho, Um joinha, Se tiver alguma dúvida, Entra na live, Tá? Porque aí eu te respondo lá, Com mais facilidade, Porque tá impossível, De responder um monte de mensagem, Então, Deixa um comentário, Bacana, Pra engajar o engajamento dos vídeos, Deixa o like também, Pra ajudar bastante o canal, Mas, Mensagem assim, De pergunta, Vem, Vem pra nossa live, Será bem-vindo, Se for possível, Ou, Eu, Ou o pessoal que tá jogando comigo, Ou os amigos do online, Tira sua dúvida lá, Falou? Deixa o like, E o Tari Clan, Só com as nossas lives, Deixa o like no vídeo, Até mais, Valeu, Tchau!